Fala pessoal, tudo bem? Olha só esse cardápio fit que eu vou dar em um minuto. No café da manhã eu tava com pressa e fiz um pão de queijo na frigideira. É só colocar no liquidificador o ovo, a tapioca, o queijo e o creme de ricota. Aí leva pra frigideira, vira e recheia com o que quiser. E tá pronto. Pro almoço eu fiz um frango cremoso. Eu comecei colocando dois peixes de frango na frigideira e temperei com sal e pimenta. Deixei cinco minutos, virei e deixei mais cinco minutos. Aí eu tirei e na mesma panela eu coloquei azeite, alho, leite desnatado e creme de ricota. Mexi bem e aí eu coloquei suco de limão, raspa de limão e salsinha. Aí mistura de novo, volta o frango pra panela e deixa até o creme engrossar. E tá pronto. No lanche da tarde eu fiz um brownie do minuto. Só colocar na tigela o ovo e o óleo de coco e bater. Aí coloca farinha de aveia, cacau em pó e adoçante e bate bem de novo. Coloquei chocolate 70 e castanha em cima e levei pro microondas por um minuto. E tá pronto. E na janta foi uma coxinha sem massa bem fácil. Só pegar o frango desfiado que você já tem pronto aí na sua casa e misturar com cream cheese. Aí é só moldar o formato da coxinha, passar em alguma farinha saudável e levar pra airfryer por 15 minutos. E tá pronto. E tá pronto.